Quer ganhar um dó de graça para se divertir nesse S.C.O.Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Feri Palenção aqui, Agote, Sente e Vente, Batindo, Malfel, Peralato e Taquinho. Aê! Brasil! E o plano local? E o plano vem de Lucas, Henrique, TRK, Léo Sobre e KNG! Aê! Brasil! O que a gente quer? Brasil! Vamos ver! Olha o Taquinho! Opa! Olha essa quininha aí que eu queria saber o nome dela. Essa daí é Close Ride. Nossa! Muito pertinho, o Zoom 2 é ótimo, né? Mano, o Zoom 2 eu acho que ele é bem específico, mas temos um especialista aqui entre nós, né? Você gosta do Zoom 2, Falen? Vou te falar que eu gosto muito do Zoom 2, Galo. Às vezes vai com o Zoom 1. Mas ali tava muito perto, né? Tava, né? Tava um pouquinho, né? Tá falando isso assim como na guerra, né? O segundo Zoom 2. Porque não sei, até aí eu falar pra você. Mano, eu não gosto muito do Zoom 2, não, velho. É, óleo de peroba passa em cabeça de madeira, hein? Não tô dada. Aqui tem pé. 3x4, vantagem, 5 segundos. Nossa, plantar índio, plantar índio. Ué, ué, Lucas. Olha, não dá nem pra culpar o Lucas, hein? Aqui no final vai todo mundo ganhar, né? Mas ninguém vai perder. Não, no primeiro jogo não tinha eliminação. Agora já tá um pouco mais duro. Isso é verdade. Esse, então. E olha o Léo. Eu vou falar pra você. Eles tão gostando de como tá com esse tempo aí, viu? E vai azedar. E azedou. Ele falou que a internet dele não tava muito bom. Eu acho que tá... O Feral não ia ficar tão quieto, Falen. Acho que ele caiu. Não ia, caiu sim. Não ia, não ia. Olha a WP do lado aí na frestinha, hein? Sacanagem, esse pixel. Eu tava estranhando, velho. Porque o Feral não fica muito... Lucas e KNG, cara. Que retake até o momento da GodSent. E eles smokam, viu, Falen? Smocaram o lagal, que o Feral parece ser importante. Cara, o TR não smoka, mas o CT smoka. Ué. Complicou um pouquinho, hein? Ele smokou a entrada dele. Nossa, o KNG tinha dado a volta. Meu amigo! Nossa, assim, ó. E acabou aqui, mano. Toma um 12x3, perde o pistol e pronto. Cara... Ó, eu acho que uma smoke aí era bom, viu, Falen? Eu peito na minha frente, eu acho. Olha, Gal, parece que seria legal uma smokar essa direita aí, viu, Gal? É, uma smoke aí, ó. Onde a W tá matando todo mundo. Nossa senhora. Uma smoke aí era bom, viu, velho? Cara, falta smoke pra cobrir esses três. Um em 46, um em 45, 44... Peraí, vai. Sabe o que me lembra, esse bom bem, Gal? Vamos lá. 39. Peraí. Você imagina jogar as três smokes bobe da Tregal. E aí, cada hora você esquece uma. Uma hora você esquece a smoke da esquerda. Uma outra hora você esquece a smoke da direita. E aí você fala, caralho, não tá conseguindo entrar. Ajude o Pelix a encontrar um lag. Ué, o Taquinho tá escolhendo ainda onde ele quer plantar. Ih, meu amigo. E o Pixel, que não... Agora eles têm um plano aí, o God sent, hein? Cara, essa P2000 aí pega do TRK, viu? Olha aí. Não pega? Essa T2000 do TRK, ela pega bem. 3x5. Gal, onde pega não nasce mais cabelo. Pô, exatamente. Eita, aí virou 3x3. Nossa. Aí virou DM. Aí virou DM, ó. A Glock, ela tá gostosinha, não tá no CSGO, velho? Tá. Ela é... Eu prefiro a Glock do TRK. Mano... Pra quem acerta, sim, Gal. Mano... Pra quem acerta em T8, você tá totalmente errado. Que isso? Aqui acabou. Ele tentou pescar o cara sanduíche, Fer. Por que não, né? Se ele mata sanduíche primeiro, né? Fica mais fácil pra ele estar dentro. O cara do sanduíche não vai ver nada. Que isso? Opa! Olha... E a C4. Calma. Eita! Meu Deus! Que isso? Que isso? O Falei falou que não varava aí. Que? Falou desde ontem que não varava. Ontem! Eu vi no Reddit que não varava ali, velho. Nossa! Ele parou o peru, tá ali, velho. Vai dar aí pra em cima da caixa agora. Nossa! Ó, esses rounds, o Henrique, ele é abençoado, viu? Acabou com o round. Acabou com o round do Henrique. É, eu não zico, não. Eu não zico. É dois, quer outra e tem jogo. Acabou com o round do Henrique. Vai lá, vem, vai dar 10. Você não tá acreditando? Cara, a mulher, essa segunda bala foi de confiança. É tipo um sprayzinho de Igor, ó. A primeira é pra assustar, a segunda que mata, né? É. Nove segundos. Ó, vai ter que plantar com nove segundos. E agora? Aonde planta? Ué, ele sabe que o cara... Ó, ganhou. Ué, ganhou. Falei pra você. Eu falei, torcida. Só na esperita, torcida. Só na esperita. Fala aqui, ô zico. Um TR lastimável. Da Dodge Sente. Fer, tá com cara de comes e bebes, viu? Ó. Olha só. Não viu? Não viu. Não esmocaram ali dentro, Gal. Não, a... Ué, e esse smoke agora? E esse smoke agora, cara? Meu Deus. Dois adamantistas, não retake, um dead line. Professor. E a TechNine canta. Será que eu disparo um e-mail aqui, Gal? Olha. Falem, se por acaso não acontecer até a Liquid... E outras palavras, jogou 10, legal. É, e olha o cabelo sedoso do lado, vocês viram? É, totalmente diferente do do Bartim, né? Eles não estão compartilhando shampoo, não. Cara. Briga no elenco, não compartilha shampoo, não. Cara, o lato ali, né, velho? Fer, Fer. Eu ia ter um problema antes, o pessoal é meio me dizendo, tá coitado. É, pelo amor de ver. Não, outra coisa também. Eu tô, ó, vou falar aqui mal de uma marca aqui, ó. Não usem 3M, viu? Nossa senhora. Essa marca aí não dá, não. Meu o quê? Meu cabelo tá mais seco que o chão do Bardeste. Meu amigo do céu, velho. Eu tenho que fazer um SOS aqui. Eita aí. Cara, o torcedor, ele já tinha abandonado esse mapa aqui também, né? Então, a culpa aí eu achei que foi um pouco da torcida, viu? Que não acreditou até o fim, velho. Olha o taquinho, velho. Olha, eles estão voltando, jogando na paciência, do mal marcando. Gal, começaram a colocar no salão agora, viu, Gal? Que isso, do mal? Do mal, do mal. Falei que você ia ser um co-diseiro brasileiro assim. Mano, e agora que o KNG, ele tirou a AK e pegou a W, velho. Eu não sei não, velho. Não, 2x2? O KNG gosta de jogar WP. Pode ser qualquer situação. Você vai errar o tiro que você mais precisa quando isso acontece, tá ligado? Você vai acertando todos. Do jeito que você zicou, ele vai dar um dama ou barado, hein? Não. Ó. E, e, ué? Ué, e, e, ué. Ó, o KNG já ganhou um x2, hein? Mas se eu não, esse aqui acho que tá difícil ser otimista aí pro lado do plano, viu? Eu tenho, eu tenho a teoria, e não é, parece que é direcionado, mas não é não, velho. Mas eu tenho a teoria que quando o cara vai fazendo isso, ele vai acertando, filho. Mas aí, na final de major, ele vai errar, velho. Saca? Eu tô falando, o tiro que você mais precisa da vida é o que você vai errar. Jacaré morde, viu? Ele usou a HE pra fazer a O. Ele usou a HE pra atirar. Ele usou a HE pra fazer fumaça pra abrir atrás da fumaça. Olha. Olha, eu juro por Deus, acho que eu tô zoando, hein? No mesmo dia antes de sair a notícia, eu tinha um mapa de treino aqui, e eu atrasi uns 10 minutos que o negócio tava pegando fogo. E eu falei, cara, já pensou se acontece assim, se é um campo ou alguma coisa, o que que faz? E deu esse negócio. Olha o Léo. Você que zicou então, professor? Aí, Casimiro, fala que zicou, ó. Olha, é isso do Léo, então? É isso do Léo, ou não? Deixa eu quinto. Sai, sai, sai. Sai, Caim, sai. Ai, meu KNG tá pouco. Que isso, cara? Cuidado, amiga, eu vou jogar e o que se for, velho. Foi campeão, não. Aí, tá vendo? É psicológico essas coisas, velho. É psicológico, velho. Nossa. Ficou perigoso, hein? Se o KNG aparecer e tomar, ó. Ó. Tá, ó lá, Lucasando, ó. E o do mal vai comer esse smoke. O do mal vai comer esse smoke. O do mal tem outro que não vai comer esse smoke. Tá, tá. Você acha que ele acabou de falar pro cara, essa aqui acaba com... Tá com a bomba plantada? Como é que avisa quando que vai acabar esse smoke? Hum, você ponta na cabeça, né? Ou você pega o cara que fizer isso e já vai... Cara, você quer saber? Isso aqui é ponto do God Saint, velho. Isso aqui é ponto do God Saint. Fica vendo. Tô vendo. Tô vendo aqui, Gal. Fica vendo, fica vendo. Não, tô vendo. Fica vendo. Tô vendo aqui. Fica vendo, fica vendo. Eu tô vendo. Phelps é o nome dele, hein? É pra continuar vendo, pessoal? Não, fica vendo, fica vendo. Eu tô vendo. Até que ótimo. Arrolada, arrolada. E aí? Ó. Hã? Nossa. Que coisa. Meu amigo, meu juvenal. Como diz o Fallen, meu pau amado. Meu pau amado. Ai, cara. Volta mais forte pra entrevista, velho. Na próxima você não estará mais forte. Voltar mais forte pra entrevista. Olha aí, ó. Agora vai ter eco. Agora vai ter que ter eco, porra. Agora vai ter que ter eco. Agora. Pelo menos, sabe. Não só de um bom primeiro dia. Porque já está de fora da Imperlu e na Dust2 também. Olha aí. Pode rolar aquela situação lá que você levantou aquele dia, hein, Gal. Não é? Pô, a gente levantou tantas. É, mas foi aquela lá que você falou, porra. Aquela. Aquela lá. Que eu falei aquela hora. Nossa. Agora eu vou levantar essa outra, né? Uma verdade, né? O espado ainda. Aí. Uma verdade. Entrada A com o esboque no bombe, Gal. E a W está onde, professor? A W do bombe, Gal. Está aí, ó. É difícil essa W no bombe, hein, velho. Vai ter que ter reflexo. O KMG, ele tem. O KMG, o KMG, o KMG, o KMG. Aí, nem pegamos. E o TRK, três, quem pegar? E deu reload. E ele está bem de vida ainda. Aí. Está aí. É o KMG, o demônio da areia. Dois bombe, Fenix. Dois bombe é bom ou é ruim, Fenix? Oi. Dois bombe da ferplante. Muito bem. É. Caiu em contra-ataque. Caiu em... Até pela questão do entretenimento, legal. Isso aí é muito bom de fazer, viu? Sempre achava os caras dar combi back. Não é. Entretei, entretei. Cara. E aqui voltamos. Porque se você entra, dá um 16x3, tem pessoas que vão gostar. Até vai. Mas a maioria quer ver o 16x14. Nossa. E se você dá de 16x3, os caras vão falar que o time era ruim, tá ligado? Exato. Você não pode espancar ninguém hoje porque os caras vão falar que os caras jogaram igual os bosta. Exato. Aquela vez batemos no Gambit, tá? E se você ganha de 16x14, você é bom pra caralho. Durante um bom tempo. Eu acho que até hoje o único time brasileiro que ganhou MD3 do Gambit foi vocês. Não foi? Pois é, Gal. Pra você ver, ganhou o 2x0 do Gambit dando o que deu. Depois perdeu, o patrão ficou louco. Esse cara aí. É duro. É duro. E ó, VSM no clutch. E ele vem de garfo e faca, hein? Toma. Garfo. Ó, esquivou. Esquivou, pulou, esquiva Falcão, pegou a última e vai de faca. Será que tem? Ó, ele vai querer, ele vai querer, ó, pegar um vacilando, ó. Pegou. E agora ele vai sonhar? Lógico que ele vai sonhar, ó. Lógico que ele vai sonhar, porra. Ele tem até smoke, hein? Ó o taquinho, mano. Ó, esse pixel provide, ó. Que isso hoje? Olha, que beleza, hein? VSM, ó lá, vamos, ó lá, ó lá. Ele vai sonhar mesmo, velho. Smocou. O Léo tá com, ó. RK, fortíssimo. Olha, a movimentação. Olha o do mal, mano. Que isso? Como um gato, né? Tá bom, né? Que isso? 13x6. E agora é eco? Tem eco, não tem eco. Nossa, ainda meteu aquele rush lá, que você falou que não gosta. Aquele rush que você tá perdendo e você ruxa. Olha lá. Pois é, Gal. Esse rush é de desespero. Esse rush é isso. Muito cara de pau e muito previsível. E ele vem previsível muito antes dele acontecer. Cara, às vezes ele é tão previsível que quando você mete esse rush, o cara tá lá da ponte te esperando. Ó o Léo, ó o Léo, ó. Vai forrar, vai forrar aqui do Léo. Ué, que isso? Tá atirando no chão. Nossa, o cara já assrou. Ele não gosta muito do balcão, não. Nossa. Se a Valva começasse com o Léo, ele ia pedir pra atirar o balcão do tapete. Nossa, isso que raiva. É gigante, velho. Olha que bela flash. Ah! Acabou. Ai, ai, ai. Ó, o Vesson foi fazer uma smoke. Não fez nada pedido. Não sei ver, já. Eles vão começar a abrir apetite. Olha. Minha palavra não tem mais poder, senhor. Não tem mais poder, senhor. Não tem mais poder. Impossível, galera. Só se cair um raio lá na boca. Será que o Taquinho vai guardar, ou seja? Só tem um jeito de ganhar isso aí. Isso serve. Olha, eu conheço jogadores que guardariam. Mas esse não é o Taquinho. Olha lá. Olha lá, olha. Comemorou. Pareceu atrás. Vazou, hein? Comemorando. E começou, cara. E começou. Vou falar, viu? O Vizinho aqui no Bonolírio. Oito da manhã ele tá na bicicleta. O filho dele aqui. Olha aí. Que cut, velho. Olha aí. Vai dedicado, hein? Que cut, velho. Olha. Vai dedicado, hein? O Plano e GodSend, terceiro mapa. O GodSend, que há dois dias atrás, abusou bastante desse Bombe B, né? É, a câmera do TRK e a patrocínio discord, hein? Já foi, né? Já foi. Gal, acabei dando um F5 aqui na sua live e fui cortado agora. Eu falei que você não dá, cara. É burro que é um real. Fechei o navegador errado, Gal. Mas aí, aí fica só com o chat. Você só precisa do chat. Eu não consigo assistir pelo stream mais, que é onde eu gosto de assistir, né? Não, cara. Aí, eu falei ele a mais. Agora você fica com o chat. Isso que eu avisei, né, Fer? Isso que eu avisei, né, velho? E a gente chamando o Fênix do burro, né? Cara, eu... Olha. Salvou do mal, hein? Agora você assiste aí pelo campaign pitch e pelo chat. O Brick é muito legal se você ganhar. Nossa, velho. A Thresh, você gosta de ganhar sem ter tido chance de perder, né? Porque o pai, pô, tava lá, fazendo um enter pra ele, né? Aí, aí, aí. Olha. Tá, quem é? Esse o Taco tá inspirado, hein, velho? Esse cara chicando, já acha escroto, né? Já acha sacanagem. É escroto, tá cosmitão. E tá escroto já. Cara, olha o Taco, velho. E o Leo fez barulho. Pimba! Pimba! E pimba! Mas tá muito bem à frente. Pimba é uma coisa que eu falaria, hein, Gal. É. Pimba! Eita! Eita porra! Olha! O Lucas acentou? Ué! Felps, x2. Arma na... E, 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 que? Foi no round desse que voltou a gop-100 do jogo passado. Foi, foi. Vai entrar. Não, eu tô 48 segundos. 47, vocês estão em quanto? 45, 45, 48, 48... Eu tô 43, 42, peraí, peraí. Nossa! Cinco, 44, 43. Porque você está no fundo dominando a varanda, você tem muita coisa pra você fazer. E você tem muita informação. Mas aí que eu acho que você falou merda, velho. O que parece que fez eles fazerem uma situação. Sabe qual que é o time que deixa o cara dominar o fundo da varanda hoje? Quem? Nem o cara da Amadora da gente se deixa, velho. Juro por Deus. Ontem, por exemplo, a gente assistiu um jogo lá e os caras estavam deixando o fundo da varanda. Eles estão perdendo um jogo. Mas a Liga Amadora não é bagunça, não, viu? É... Tenta ganhar uma Liga Amadora. Me fala quem que é o time que estava deixando o Sandwichado. Olha o Vc. É, era aqui na DreamHack. Na hora que eu estou assistindo o Arthur, eu falo, mano, pelo amor de Deus, não é possível que ele vá fazer isso. E ele faz. É, então... E aí, eu acredito eu que ele saiba a merda que ele está fazendo. É, eu também. Agora, se ele não sabe a merda que ele está fazendo, aí, desculpa, não tem realmente o que fazer. Mas eu sabia. Quando eu fazia alguma merda, eu sabia o que eu estava fazendo. E você acha que ele está levando a sério e ele está falando, eu fiz merda e vou fazer de novo. Não, aí não. Você acabou de falar que você fez isso. Você não está me ouvindo, então. Não, não. É fazer merda e é jogada. Eu acabei de falar quando eu fazia uma merda. Ninguém falava. Eu falava, mano, fiz merda. Não vou fazer de novo. Sou buco, mano. Você me desculpa, mano. Você me desculpa. Eu não faço isso aí, não. Tomou. Com pouquinha vida. 10 de HP. 9 a 4. Tem joão. Eu deixo o palenzão e venho tomar banho, velho. É. Pior que eu venho mesmo. É. E ele fica com aquele sorrisinho. O Liminha também, viu? O Liminha também. Você viu, Liminha? Ele fica. Ele dá uma sorrisão. Eu estou aqui para botar a banca, pô. É 25 por mapa. Não, eu tinha pensado um aparelho. Eu vou falar. Ficou uma new way para os caras, esse smoke da varanda ou impressão? Os CTs que jogaram mesmo, Gal. É, então. É, sim, sim. Rigote, né? Tá assistindo pouco jogo, né, Gal? Neta. Ah, velho. Eu vou levar a jogada e daqui a pouco eu já esqueço, Fer. Você vai chegar na cidade também, velho. Eu vou falar para você que é difícil eu lembrar qualquer coisa. Às vezes eu esqueço que você acabou de falar. E aí só sobrou do mal sem bala e tá aí. 10x6. Robertinho. Ué. Não, ele chegou atrasado. Você tirou. Só se fosse ficar um de copo, ele matou e... Ih, meu amigo. Ele dá, hein? Ixi. Robertinho. Foi horrível na lata dele. Nossa. Ele que tava sem colete, Angle tomou um HE no pé, quase. Epa! Ixi. Tirou o pessoal. Epa, tirou até a câmera. Tirou até a câmera. Tirou até a câmera. Tirou. Tirou. Dual AW de terra. O Phelps já ficou por ali. Já é um split bem rápido. O Phelps ficou por ali, ó. O Bartinho beitando. Ah, empolgou calma. Ó. A God Scent vai mostrar calma se guardar esse round. É, exatamente. Gal. Ó. O cara já tá indo pra onde nem precisava ir. Opa! Esse é o Phil que dá confiança. Deu merda. Agora. Aí deu merda. Aí tem que ir. 3x6. Pior que é Double AW de segurando. Nossa. O KMG ainda foi lá pro escuro. E tem a perfeitinha. Vai ter que agilizar. Não vem kit, hein? Nossa, velho. Perfeitinha chegando. Tudo a verbo. Perfeitinha no jeito. Quer a perfeitinha? Molotosei. Tô magando e tô indo. 1, 2, 3 e… Não tem defunção. Se tem kit nessa velocidade, não vai chegar. É… Aí, ó. Foi até bom. Foi aquele kill da esperança. Foi o kill da esperança. Foi até bom. O cara que morreu no fundo fez até a boa. Ih, eu também. Ih, é ele com uma… É bootcamp. Ixi. Não dá pra mostrar isso, não. Que isso? Não dá pra mostrar isso, não. Que isso? Nossa, velho. Nossa, cara. Não dá pra mostrar isso, não. Isso é que é raiz, rapaz. Isso aí que é raiz. Fazendo bootcamp em porão. Tomando banho de mangueira pra poder jogar. Tu viu. Nem 90% aqui não passou. Não passou. Tomou um banho. Não passou. Eu não queria ter passado por isso, hein, não. Isso e tem relação desagradável, hein. E pode-se falar um negócio, Polenzira? Benzeira, até hoje, até hoje, vendo tu jogar, eu tenho certeza que você dá banho em muito molecão, velho. Ah, que papo é esse, não? Ué, cara, você não... Cara, você dá aula aí todo jogo, velho. Os moleque tudo novo, não segura não, velho. Não dá, filho? Não dá? Dá, não dá? Muito, velho, cara. Pô, você não viu quem foi? Passa essa boleta. Até hoje, velho. Ó. E deu ruim aqui, hein? E aqui, deu ruim. Aqui, deu ruim pro GodSent, velho. Olha aí. Ih, cara. Aqui, o plano Inca e Maria, hein? Tá avassalado. Ava-salado, voto, seleção, chuveiro, velho. Ah, pode crer. Tem uma que é da hora, velho. Hum, aqui, ó. 4x4, ó o VSM. Ó, ué. Ai. Ele matou o Phelps ainda, ó. Eita. Nossa. Ele avisou, ele avisou que tinha outro. Ué, vão, 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 vão no bombe mesmo? Não tem tempo de voltar, ganho. Não, vamos, mas eu tiro. E tá aí. E não vai mais. Acabou. Epa! Epa!